Primeiramente eu gostaria de chamar a atenção e elogiar não só a mesa, mas a todos os brigadianos que estão lá na frente e estão lá para fazer a segurança dos senhores, porque se os senhores não sabem, está tendo uma obra onde tem pedras, onde tem lajes soltas e depois se acontece alguma coisa com algum dos senhores, vem fazer mimimi, vem choramingar. Eu vi muitos parlamentares falarem sobre a privatização, mas o caso de hoje não é privatização, é plebiscito. E eu vou citar o que não foi citado. Para se ter o plebiscito, existem dois motivos principais, dois motivos que não foram ditos aqui. Primeiro motivo, redução de custos. Segundo motivo, garantia de participação maciça do voto na eleição. Eu quero saber quem vai pagar os 18 milhões de reais gasto num plebiscito. Quem vai pagar? São os senhores? São os senhores? Não são. Não são. Esses 18 milhões, para se ter um plebiscito, pode ser usado para a nossa gloriosa brigada, por nossos queridos professores, 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 que poderiam estar aqui também e não estão, estão dando aula. É plebiscito para que escute o povo, o povo, o povo. Quando este assunto estiver, quando este assunto estiver sob privatizações, eu serei, juntamente com a bancada do PSL, extremamente responsável e vou analisar, sim, os investimentos, as responsabilidades, o planejamento, uma fiscalização correta e, principalmente, de que modo os gaúchos terão o benefício de uma privatização. Não privatizar para privatizar, e sim com responsabilidade. A todos os gaúchos que pensam no coletivo, o meu muito obrigado. Aqueles que pensam no umbigo, vão para casa. A todos os gaúchos que pensam no coletivo, vão para casa.